Presidenta, senhores vereadores, internautas, ouvintes desta emissora de rádio, meus senhores e minhas senhoras. Senhor vereador Quilon, senhores vereadores que estão querendo resolver o problema dos outros municípios, eu quero dizer aos senhores que fui procurado por uns açougueiros ontem e os açougueiros disseram para mim, Freire, nós vamos agora ocupar o matadouro, porque o matadouro tem quatro anos que eles ocuparam para arrumar o matadouro e até então não tem nenhuma providência, não existe qualquer providência com relação ao funcionamento do matadouro público. E eles disseram a mim que lá tem um buraco onde muitas vezes o gado cai e que vão fazer um mutirão para fechar esse buraco, tapar esse buraco e vão ocupar, assim como ocupar o açougue público. Porque se não tivessem ocupado o açougue público, pela inércia dessa administração, ela ainda hoje estava sem ser ocupado pelo machante. Então, nós precisamos de logo é resolver os problemas do nosso município. E eu falei aqui em matadouro e falei na BR, porque o assunto que foi tocado aqui a priori foi o assunto da BR-320. Aliás, da BR-630. Então, nós temos necessidade, presidente, em caráter de urgência, de resolver o lixo que está no meio da rua, que o vereador Júnior Senna chegou aqui, usou a tribuna e disse que graças a Deus o prefeito está mandando é limpar. Mas são tantas e quantas ruas que a gente ainda não nota o benefício da limpeza nas ruas. A rua Pá de Cícero tem entulho a cada 100 metros. E até então, nós não temos nenhuma providência com relação... Tem entulho lá que vai aniversariar, tem seis meses que está na frente lá das casas. E olha que a última limpeza que fizeram foi quando da centenela do saudoso João Leocádio. E colocaram agora, depois e não tiraram mais. Quer dizer, são essas coisas que nós temos que priorizar. Que a 620 é importante e é. Que é bom para a trindade é. Mas nós temos coisas no coração de trindade que é preciso a gente resolver e resolver em caráter de urgência. Ora, veja só. A vontade do povo de resolver as coisas do município de trindade é tão grande que eu estava vendo no blog de Joãozinho Andrade, ontem, ele cobrando o concurso público. Com muita lucidez. Eu acho que tem que ter o concurso público. Ele intercede até junto ao Ministério Público para que recomende a feitura do concurso público. Aí eu fiquei imaginando comigo mesmo. Vão fazer o concurso público, vão nomear as pessoas e elas vão ficar sem receber. Então, para que concurso público se não estão pagando nem os que estão trabalhando agora atualmente. Nem os prestadores de serviço. Porque nós temos pessoas aqui e a gente fica ouvindo em tudo de quanto é lugar que passa, o pessoal se cotizando para poder comprar remédio, para poder comprar alimentação para funcionários da prefeitura que tem seis, cinco, quatro, três meses de atraso. Isso é o que a gente fica observando. Eu assisti aqui estarrecido quando o vereador ocupou a tribuna e disse que agora a quadra da mangueira vai sair. Minha gente, a quadra da mangueira tem quatro anos, seis anos que começaram. Que desmancharam para fazer outra. E botaram lá umas telhas como se fosse coisa do outro mundo. Está atrasado e é muito. Isso é até uma falta de respeito com aquela comunidade. O poder público municipal tem que ser mais ágil. E eu vou dizer aqui, porque o dinheiro vem a cada dez dias. O dinheiro não passa quinze dias sem chegar, não. Chega a cada dez dias. E o dinheiro tem que ser empregado aqui no nosso município. E eu não estou vendo as obras porque Araripino, o prefeito não começou bem, mas agora começou a fazer uma administração, está agradando a população. Estive agora recentemente em Araripino. O povo está satisfeito porque as obras estão surgindo, os funcionários estão recebendo rigorosamente em dia. Vai asfaltar a cidade toda, comprou uma usina de asfalto. Está lá a usina. Então, são essas questões que a gente precisa que aconteça, que tem aqui. É um choque de gestão que tem que ser dado aqui no nosso prefeito do município. Eu vi e assisti aqui o vídeo do prefeito Chico Siqueira, quando ele realmente falava e falava com o governador. E o governador prometia que faria a BR-620. Mas nós temos que lembrar, trindadenses, nós temos que lembrar que aqui em Trindade foi dada uma ordem de serviço para a conclusão e a feitura do matadouro pelo secretário da Agricultura do Estado de Pernambuco. E até então, nós não tivemos essa resposta do governo. O governo deve à Trindade essa resposta. Nós temos que lembrar também, e é bom que a população lembre, que essa avenida central foi também dado maior de serviço, só foi feita a metade. O governador está em débito contra a trindade com a outra metade. E são por essas questões, vereador Everaldo, que eu acho que nós temos que buscar primeiro os questionamentos do nosso município, da nossa cidade. O governador vai ver o Estado como um todo. Ele vai eleger as prioridades do Araripe e com certeza a 630 vai estar imbuído nesse processo. Nós não podemos aqui, eu chamo a atenção de todos os vereadores, assessora jurídica, para que não percam essa cartada. Não vamos, não vamos perder a oportunidade de pedir ao governador obras para o nosso município, para a nossa cidade. Embora a 630 seja uma obra que também é boa e importante para o município. Mas não é dentro do nosso município. Não é dentro da cidade. Se favorecer, não vai favorecer a 3% dos transreusos daqui para a Ipubi. Então, são por essas questões que eu peço que não vamos gastar essa espuleta só com essa BR-620. Porque aqui em Trindade, no nosso município, nós não temos quase nada. Por que não pedir o funcionamento da UPA? Porque nós não vamos, olha, funciona a UPA que foi feita no seu governo, que foi feita no governo do doutor Enzo, funciona a UPA? Porque a Trindade fica satisfeita. Entendeu? Muito melhor do que fazer a 630, que vai servir só uma pequena população, uma pequena quantidade de pessoas. Então, são essas questões que a gente tem que analisar e refletir para que esse pedido seja um pedido que efetivamente venha a servir a nossa população, a nossa cidade. Muito obrigado, presidente.